Take your time, no call, no call As coisas começam a mudar, mas eu me deixei acreditar, e não Pois basta me diga tu sais, a explicação tu estás e eu Com toda a noite sentada a tua espera Casada também tem os meus pais, logo perguntam-me que não vais A casa tenhas, mas hoje vou ser sincera Eu já não consigo mais fingir que estamos bem, quando não Se não for nada sem dias, porque já parece que eu não Já não te conheço mais, já não te conheço mais Já não te conheço mais, já não te conheço mais Já não te conheço mais, já não te conheço mais Já não te conheço mais, já não te conheço mais Já não te conheço mais, já não te conheço mais Já não te conheço mais, já não te conheço mais Já não te conheço mais, já não te conheço mais O nível da tua chama como antes Os pães tão brilhantes que tu sais Em explicação tu dás E eu fico toda noite sentado à tua espera Cada ano também tem os meus pais Quando perguntam por que não vais A casa deles, talvez vou ser sincera Eu já não consigo mais fingir que estamos bem Quando não, se não for pra sempre Escute já parece que eu não Eu não conheço mais, eu não conheço mais Eu não conheço mais, eu não conheço mais Eu não conheço mais, eu não conheço mais